Chama todas as suas amigas que vai ter festinha, ela vai tá colaborando Suas amigas que chegam mamando, suas amigas que chegam gostando E o isque eu vou patrocinando, mas no final ela tem que tá dando Tem que tá dando Então joga, então joga o teu um, 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 um Tchau, 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 t Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.